Fala meus amigos, beleza? O vídeo de hoje vai ser como que a gente faz a compra de lunetas utilizando aí a plataforma do Aliexpress. Eu tô com a tela do meu celular aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é abrir o aplicativo do Aliexpress. Então vamos lá. O meu tá aqui. Assim que abrir o aplicativo, pessoal, vocês vão vir aqui em cima e vão clicar aqui, ó. Vai escrever o modelo da luneta. No caso aqui eu vou querer a espina. Ela já tá até no histórico meu aqui. Aí aqui, pessoal, eu vou vir nessa terceira luneta aqui, ó. Que é o último modelo que eu comprei, espina óptimo. Mas aí você pode escolher qualquer uma aqui. Desde a West Hunt, aí é a gosto seu. Então vamos clicar aqui nessa aqui de R$ 563. Pessoal, um detalhe aqui. Antes de clicar em comprar, vocês vão vir aqui, ó. cupons e descontos. Você clica aqui. Esses aqui, pessoal, é os cupons que a loja oferece. Aí aqui, ó. Em compras de R$ 497, você ganha 15% e R$ 15 de desconto. No caso aqui eu vou estar resgatando esse cupom. É só clicar aqui em coletar. Beleza. Depois é só fechar. Depois, pessoal, vocês vão vir aqui, ó. Em cor e vai selecionar o modelo da luneta. No caso aqui, ela tem diversas configurações. Essa aqui é o primeiro aqui. É perfil, é monte de 11mm com perfil baixo. Aqui ela sem um monte. Aqui é o dual monte. E aqui o perfil alto de 11mm. Então eu vou selecionar isso aqui, porque eu geralmente uso o perfil alto. Eu vou selecionar esse perfil aqui e vou clicar aqui, ó. Comprar agora. Depois disso, pessoal, vamos atentar aí a forma de pagamento. É só verificar aqui se o cupom foi aplicado. A gente vai vir aqui, ó. Em resumo. Vai ficar, aí vai clicar aqui, economia de... Vai clicar aqui. Cupons de loja. Olha lá. Espina Optics. Aí eles estão disponibilizando dois cupons aqui. Eu vou selecionar o que o valor está maior. E aplica. Aí eu posso aqui, ó. Clicar nesse de 10 ou no de 15. Então a gente vai em no de 15 e clica em confirmar. Beleza. O cupom já está aplicado. Esse código promocional aqui, pessoal, geralmente são cupons que o AliExpress disponibiliza em algumas determinadas datas do ano. Mas no caso aqui, hoje não tem nenhum disponível, não. Mas quando tem, é só coletar o cupom e estar aplicando o código dele aqui, ó. Aí você utiliza o código e põe em utilizar. Geralmente é de 50 reais, 60 e por aí vai. Depende muito do valor da compra. Aí o cupom já está aplicado. O modelo da Luneta já está selecionado. Aí agora, pessoal, o mais importante é o método de pagamento. Geralmente eu utilizo o Pix. Mas para quem pretende dividir, a gente vem aqui, ó. Clica aqui. Aí vai ter a segunda opção. Vai ter o meu cartão de crédito. A terceira opção é adicionar cartão de crédito. E a terceira opção. Vocês vão clicar aqui, ó. Pagamento parcelado. Aí vocês vão selecionar de quantas vezes vocês vão querer pagar. Geralmente é de 10, 12. Aí é só selecionar. Aí mostra a taxa de juros que vocês vão pagar. Mas no caso aqui eu não vou clicar em confirmar porque senão vai fazer o pagamento do meu cartão. Então, aí eu vou cancelar aqui. Mas quem for pagar parcelado tem que vir nesse método aqui. Pagamento parcelado. Não esquece, hein. Aí vamos selecionar o método Pix aqui para confirmar o pedido. Só para vocês verem. E o que tem que fazer depois. A gente vem aqui e seleciona pagar agora. Pix. E agora é só esperar confirmar aí. Aí aqui, ó. Já deu com o pagamento. Está aguardando o pagamento. É que o pedido está aguardando o pagamento. A gente vai voltar aqui. No caso quem for pagar a Pix é só copiar aqui o código lá e utilizar o banco. O aplicativo do banco dele aí. Depois a gente vai voltar de novo. Voltar. Fechar. Volta aqui de novo. Volta aqui de novo. Pode voltar de novo. A gente vai vir aqui na página inicial do AliExpress. Depois a gente vai clicar aqui, ó. Minha conta. Bem aqui embaixo. Vai vir aqui, ó. Meus pedidos e ver todos. Aqui, pessoal. É tudo que eu comprei recentemente. Aí eu vou clicar aqui, ó. Nesses três pontinhos aqui, ó. Não, não sei. Eu vou clicar aqui no produto. Aonde embaixo de informações de pedido. Eu vou clicar nessa função aqui, ó. Entrar em contato com o vendedor. Aí aqui, pessoal. É só vocês pedirem o vendedor para declarar o valor aí de 27 dólares. Aí vocês vão ser taxados em cima desse valor. Aí vamos mandar mensagem aqui. Olá. Bom dia. Por favor, declarar o valor de 27 dólares na encomenda. Aí depois é só enviar para o vendedor. Beleza? Então, pessoal. O vídeo é isso aí. Qualquer número, qualquer dúvida, é só entrar em contato.